Seja muito bem-vindo, bem-vindo a esse vídeo. Eu tô com um problema sério aqui, que é o que acontece no dia a dia de que eu constroi sites. Eu vou te mostrar o problema e eu vou tentar resolver com você aqui ao vivo. Eu não tentei resolver ainda, eu tenho algumas suspeitas, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Vamos lá pra esse desafio? Olha só, eu tô aqui no site da minha esposa e eu abro ele aqui, ó. A Romy, ó como é que tá zoado. Eu abro um post, ó, ó como é que tá zoado o post. Perdeu o layout, ele não perdeu o CSS, né, as cores estão normais, a fonte está normal, os botões estão normais. Só que o layout dele foi perdido. Esse site é construído com Elementor Pro, tá, é um blog na verdade. Tem também land page, olha só como é que tá zoado, tá bom? Vamos tentar resolver isso aqui? Bom, quais são as condições? Ele tá na host, servidor Lightspeed, tem cache e também ele foi feito com Elementor Pro. E tá com o tema Hello, do Elementor. Essas são as cinco informações. Eu vou entrar na administração e eu vou ver as minhas suspeitas. Quais são? Pode ser o cache, tem que dar uma limpada no cache e restaurar ele. Ver alguma configuração, por que que tá quebrando o site. Ou pode ser também o Elementor Pro. Atualização, ele fez várias atualizações esses dias, tá? Porque a gente trabalha com o site, é assim mesmo isso acontece. Vamos lá pro passo a passo pra tentar consertar. Eu tô aqui com o Manage WP pra me logar sem precisar ter que ficar usando senha. Eu sugiro também você ver o vídeo que eu ensino como utilizar essa ferramenta, tá? Ela é gratuita. Eu vou aqui, ó, Open WP Dashboard. Praticamente todos os meus sites estão ali. E ele vai abrir através da API. Não precisa de eu ficar colocando login e senha. Eu nem lembro qual login e senha desse site. Olha só, logo de cara que eu entro, eu já vejo aqui atualizar a banda de dados do Elementor. Ó, atualizar a banda de dados do Elementor. Eu vou clicar aqui pra ele atualizar. Vou clicar nesse outro aqui também, que é o Elementor, o Elementor Pro. Vamos ver. Se atualizando o banco de dados, já vai resolver. Eu vou abrir na janela anônima pra gente ver. Ó, ele carrega e de repente ele quebra. Então eu tenho um suspeito muito grande do cache. Eu acredito que não é problema do Elementor Pro, tá certo? Nem do tema, nem de qualquer CSS personalizado. E sim do cache. Vamos lá, vamos fazer o teste? Vamos vir aqui, ó. Como eu disse, tá com um light speed, né? Eu vou vir aqui, ó. Aqui em general, eu acho que é aqui, que eu tenho condições de remover, né? Completamente o cache. Ó, tem essa opção Westmod, ela costuma dar isso. Porque se você utilizar Westmod, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer de tudo pra deixar seu site mais rápido. Inclusive, se você for testar no site Speed, né? Aquele testador dev do próprio Google, ele vai te dar uma nota excelente. Bom, vamos lá. Eu vou dar off aqui. E eu vou salvar. É claro que quando eu faço isso... Ó, só fiz isso e eu vou testar. Ó, pronto. Funcionou? Não. Não funcionou. Tô atualizando. Agora, tem que limpar o cache. Não adianta. Tá vendo? Ó, não adianta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Vou dar um limpar o cache. Porque eu tô suspeitando. Tenho quase certeza que é aqui, tá? Eu tenho um purgeal que eu vou excluir todo o cache, né? Eu tô utilizando o object cache também. Pode ser esse aqui. Eu vou purgar só o object cache. O que é isso? Ele é o cache do banco de dados. É muito poderoso isso aqui. Então, eu vou... Ou é ele ou é do Cloudflare. Ou tudo. Eu vou fazendo o teste e você vai vendo como que a gente resolve esse problema. Ó, já foi purgado aqui. Object cache. Agora, o que eu vou fazer? Vou acessar na janela anônima e vamos ver se era o cache de objeto. Esperar ele carregar. Ó, não é. Vou acessar outras páginas aqui que eu não fui ainda. Ó, não é. Bom, vamos ver se é o cache do Cloudflare. Esse, ó, já foi limpado do Cloudflare, tá? Vamos acessar. Janela anônima. E... Vamos esperar. Aí. Pronto. Era o cache. Simplesmente do Cloudflare. O que aconteceu? É... Ele não carregou algum... Por algum motivo, ele não carregou o site direito. E aí, o Cloudflare foi e fez o cache. Ou seja, ele tirou uma fotografia do seu site e deixou no CDN. Então, quando você está acessando, o primeiro passo é pelo Cloudflare, que é o gerenciamento de DNS. E aí, ele te oferece, exibe o que está no cache dele e estava com a exibição quebrada, tá certo? Então, olha aí. Resolvi o problema. Como eu não sou burro, né? Ou sou um pouquinho só. O que eu vou fazer? Eu vou limpar todos os cache, tá? Por real. Vou limpar tudo. Já que eu estou aqui fazendo meio com a manutenção, né? Eu vou limpar. E... Vou ligar de novo, West. Isso aqui, se fosse você, eu ligava e testava por uma semana. Se ficar quebrando muito, você tira, tá? E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lá no banco de dados aqui, ó. Lightspeed Cache é bom demais. Inclusive, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, se você vir aqui, hostager.com.br barra mesac. Inclusive, eu vou fazer mais coisas. Eu vou atualizar também Elementor Pro. Quer ver, ó. Modelos, aparência, plugins. Vamos ver se o Elementor Pro está precisando de atualização. Elementor, Elementor Pro. 3.3. 3.3. Tá certo. Não precisa de atualizar, não. É tudo para atualizar automaticamente, né? Eu vou fazer o seguinte. Clico aqui, ativar atualizações automáticas. Isso aqui é um pouco perigoso, mas... Vamos lá. Eu estou o tempo todo por aqui, então não tem problema. Se você entrar aqui no link que eu vou deixar, você pode ter... Aqui tem vários tipos de hospedagem. Hospedagem de entrada, né? Para você que está começando ou ter um site institucional, uma coisa mais básica. Aqui é a partir de 12,99. Ou você pode ter hospedagem Cloud e servidores VPS, tá bom? Para você ter um lance a mais. Um poder a mais de fogo, né? Eu sugiro você pegar esse daqui, ou pelo menos esse Cloud Startup. Você clica aqui, porque você vai ter mais poder de fogo e é muito importante isso. E também, por que eu estou fazendo isso aqui, mostrando isso aqui? Às vezes você está cansado da sua hospedagem. Você viu o que eu resolvi? Pronto. Agora, às vezes o problema está na hospedagem, no servidor. E aí é um trabalho. Aqui não. Você vem aqui no suporte, você fala com eles, tá? Você tem garantia de 30 dias. E também funciona, tá? Sugiro você pegar 12 meses, pelo menos. E aqui que está o segredo, ó. Digita mezaque. Você vai ter desconto a mais, tá certo? De 299 passou para 269. Ou seja, 30 reais de desconto aí para você nesse plano, tá bom? Deixa eu voltar aqui no site. Vamos lá, dar uma finalizada. Está tudo atualizado aqui. Bão de dados também está atualizado. Lightspeed. Vamos fazer o último teste. Janela anônima. Ó, carregou o site direitinho. Vamos ver aqui num post. Vamos acessar um post. Se você quer aprender, olha só. Interessante. Quer aprender como criar esse layout desse blog? Isso aqui foi fazendo loops do Elementor. Coloquei essa lateral. Coloquei aqui. Nenhum se repete. Pode perceber. Nós temos alguns posts aqui do blog. Tá certo? Então, eu te ensino a fazer isso aqui num vídeo. Eu vou te mostrar. Deixar na descrição, tá bom? E olha só. Tudo perfeitinho. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like se você gostou. Não esquece. Link na descrição do rostrader. Cupom EZAC para até 15% de desconto, dependendo do período. E também, todos os outros links estão na descrição de vídeos complementares que eu citei nesse vídeo. Que Deus abençoe sua vida, sua família, todos os seus projetos. Que você seja muito próspero em 2023. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.